Avião e ônibus de novo na vida do Atlético. São os desafios da logística da Série B. De São Paulo a Varginha é por terra. Sem problemas, até porque o grupo viajou com antecedência para tentar em Minas Gerais uma vitória que será fundamental. É o jogo mais importante da nossa vida e é assim que eu vou fazer jogo a jogo dia a dia. Então eu acordo e venho pra cá pensando em fazer o meu melhor pra ajudar o Atlético a conquistar essa vitória fora de casa que vai ser um jogo dificílimo, não tem jogo fácil. Então eu estou até evitando me preocupar com Fortaleza, com Havaí, com outros times porque eu preciso e a gente tem muito trabalho aqui pela frente e feliz com isso, feliz de poder estar focado aqui. Wagner Lopes explicou as mudanças que pretende fazer na equipe que joga neste sábado, às quatro e meia da tarde, no estádio Melão. Nós temos algumas considerações a fazer nesse último treino que nós vamos fazer lá, com relação a essa situação. Com um jogador eu tenho mais em posição física, outro eu tenho mais saída de bola, mas eu tenho ainda que ver algumas condições ainda do Thiago Santos e também do Júlio César, mas essas quatro peças que a gente ainda precisa definir. E mesmo o Boa Esporte, sendo lanterna da competição, o treinador atleticano está cauteloso. Eu acho que qualquer jogo, qualquer jogo que você for hoje no campeonato de Série B, você tem que tomar muito cuidado. Você precisa saber a hora certa de cadenciar, saber a hora certa de acelerar. E muitas vezes, durante esse campeonato, os times foram se reorganizando, foram se remontando, e o Boa é uma situação assim. Então, o Tuca Guimarães é um cara que já foi treinador de futsal, tem muita jogada ensaiada, tem muita... e teve uma semana cheia para trabalhar. Obrigado.